Eita bom? Você sabe lá se o Sr. Zé Cocada tá aí? Sim! Sr. Zé Cocada? Ele tá aí? É? Não, não vi jeito não. Ah! O senhor não quer um casinho pra arrumar um poço pra nós não, moço? Você vai vir da onde? Nós levei daí do lado aqui pra pular de baixo. Cansar demais, moço. Uma água, até trem. Ah! Você vai vir da onde? Nós levei do lado da estima aqui, porque agora... Você tem troca de trás do Sr. Zé Cocada, não? Não, moço. É que ele falou que tinha um ranchinho aqui que nós podia posar, né? Eu tinha um barraco ali, ó. Ah! Mas será que os lábios vão ficar lá? Mas isso que eu não sei, moço. Acabou, filha? Boa? Você vai dar onde? Você vai dar boi, né? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Ai, ai! Ué, dona Costa! E aí? Você não tem um fulminho bom, né? E aí? Deixa eu arrumar um cigarro. E aí? 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 Que pai? Não tem um pai, não? Ah, ah! Ainda que é bonita. Uma paia. Não, mano. Velho Horizonte. Pelo Horizonte. Alma, quem tem ele aí? Vocês acompanham nele. Quem? A gente trouxe ali? Ali? Quem? Eu? Eudite? Ahn... Você de cá? Você de cá? Uau... Tá em mão de alugada? Ahn... Uau... Ô gente! Eu consegui enganar o Zé Maria! Ahn... Você tá conhecendo ela aqui? Você tá conhecendo ela aqui? Ahn... Zé Maria! Tá bom Zé? Ô gente! Eu tô conhecendo ela! Então foi isso aí pessoal! Esse aqui é meu Zizinho aqui no sítio. Eu acabei fazendo uma brincadeira com eles e eles não me reconheceram. Valeu! Grande abraço! Zé Maria e Zefa aqui ó! Que que é isso? Ai Zé... Mas foi engraçado não ficou?